O que é que eu faço? O que é que eu faço? Se eu ficar, eu fico preso. Se eu sair, eu fico sozinho. Oh, meu Deus! Dentro, fora! Dentro, fora! Eu nunca fui a Paris! Rapa! Rapa! Presos para sempre! Está tudo se realizando. Aquele velho louco na igreja estava certo! Segurança Municipal. Muito bem, homens! Abra o fogo! Quem está ferido, levanta a mão! Sem esse mau humor! Pessoal, pessoal, eu tenho uma declaração a fazer. Acabei de aperfeiçoar uma super furadeira que dispara ácido que pode perfurar qualquer coisa! Está bem ali, do lado de fora da cúpula. Que louco impiedoso poderia ter feito isso conosco! O governo dos Estados Unidos. Meu nome é Russ Cargill e eu sou o chefe da APA. O quê? Agência de Proteção Ambiental. Que diabo é isso? Tá, eu sou um homem numa TV gigante. Escutem! Springfield se tornou... Uhul! Springfield! A cidade mais poluída da história do planeta. Exagerado! Para evitar que a poluição se espalhe, o governo prendeu vocês dentro dessa cúpula. Olha só, era a última coisa que a gente queria fazer. É, eu sou o dono da empresa que faz a cúpula, mas isso não vem ao caso. A gente tá preso que nem ratos, é! Não, ratos não são fáceis de pegar. Vocês estão presos que nem grilos! Peraí, peraí! Não poluímos mais do que já estava. Todos pararam de jogar lixo no lago. Parece que alguém não captou a mensagem. Disfarça! Aí, meu irmão, cedo ou tarde o povo vai acordar e descobrir isso! Ora, não se preocupe com isso. Achamos um jeitinho de tirar vocês do mapa. A seguir, à sua direita.